O homem foi atropelado nesta tarde ao tentar atravessar a alça de acesso da rodovia Abrão Assede, em Ribeirão Preto. Segundo testemunhas, ele teria tentado fazer a travessia no local proibido. O condutor do veículo tentou desviar, mas não conseguiu. A parte da frente do automóvel ficou completamente destruída. O homem foi socorrido pelo SAMU com fraturas e diversas escoriações pelo corpo.